Esse é o Vasco, esse é uma experiência espetacular, mas vamos lá, vou cantar um pouquinho, então vamos lá. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, sua fama assim se fez. Tu imensa torcida é bem feliz, norte e sul, norte e sul desse país. Tu estrela na terra, brilha e ilumina o mar.